Hoje no programa Sem Fio eu vou mostrar para vocês um programa divertido e barato aqui em Londres. Uma das coisas mais legais aqui de Londres é que os principais museus são de graça, ou seja, você pode se divertir por muito pouco. Vamos começar pela National Gallery. A National Gallery é um dos museus mais importantes do mundo e abriga mais de 2 mil pinturas, entre elas obras de Da Vinci, Picasso, Caravaggio e Van Gogh. Agora se o que você gosta mesmo é de te dar um selfie, então você vai adorar o National Portrait Gallery. Agora eu estou aqui na frente com o Museu de História Natural que fica em South Kensington. Vamos lá conhecer? O Museu de História Natural de Londres foi fundado em 1881 e possui mais de 70 milhões de itens que vão desde pedras até ossos de dinossauro. Bom, agora eu estou aqui no Victoria & Albert, que é o maior museu de design e arte decorativa do mundo. O nome do museu é uma homenagem à Rainha Vitória e ao Príncipe Albert. O museu, por acaso, foi inaugurado por ela em 1857. A Rainha Vitória era entusiasta das artes, e você pode saber um pouquinho mais da história dela e do Príncipe Albert no filme A Jovem Rainha Vitória. Ah, o Victoria & Albert é, com certeza, o meu museu favorito em Londres. Bom, e agora eu me despeço de vocês. Eu vou aproveitar o meu chá aqui no Victoria & Albert e até a próxima. Gente, eu encontrei uma celebridade aqui no museu, Charles Darwin. E aí, Darwin, está de boa, só curtindo uma vibe aí? É, estou aqui só de boa, curtindo uma vibe. Ah, o que você gosta do museu? Ah, eu gosto de ficar de graça. Ah, que legal, hein? Bacana, um beijo, beijo para a família. Tchau. 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 Tchau.